Música Ora boas pessoal estamos aqui para mais um episódio de Alan Wake Desta vez será o episódio número 4, neste caso parte 2 É a segunda parte deste episódio, visto que os bichos são extremamente longos E vamos então fugir daqui, pelo que estava no episódio anterior, ouvir um barulho E eu ia aproveitar o barulho para pôr a milhas Mais uma página no meu é escrito, como um pirário De Phoenix Sinclair olhou mal, isso não foi um tapo de amor A coisa crazy olde farta, acima a sua cabeça Os Andersons, mamaram na gás Eu tive que ir ao ofício do Hartmann Ele tinha tomado todas as minhas cartas de manuscrito Isso é o que ele tinha feito É hora de pôr o piper É hora de ir ao escritório do Hartmann Eu vou tentar Vê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Oi Não abre? Ah, abre sim senhora O escritório do Hartmann Está aqui O gajo tem tipo Quadro de... O gajo tem uma entrevista com a minha esposa Você quer dizer com você? Não, não comigo Não, nunca Eu... Algumas vezes, eu quase desejo que Alan Eu gostaria de tomar uma esposa Porque, pelo menos, isso leva a uma conversa Que ele não poderia simplesmente marchar Mas não Ele apenas... Ele não realmente dorme Que cena, meu Nossa esposa diz que nós não costumamos dormir E que nós não escrevemos E que nós não escrevemos E só ficamos lá frustrados a olhar Sim, me diga, senhora Wade O que diria-lhe se ele ouviria? Eu não sei Eu quero dizer Eu vejo você E não é você É um estranho que te ensina Olhe agora E agora eu vejo você E agora eu vejo você E agora eu vejo você Que é apenas um estranho Não, não Eu tento, mas Ele não está vivendo Muito mal Eu não tinha noção disso É como é óbvio O coordenamento é sempre o último a saber Eu estou com medo, eu vou perder-lo E nós não estamos nem falando Ele não me deixa mais entrar Ele não me deixa mais entrar Eu estou tão sozinho aqui Eu estou tão sozinho aqui Por favor, me ajude, doctor Porque eu estou no fim da minha mentira Bem, se você puderá-lo aqui Eu vou absolutamente O meu melhor Sim, mas doctor Você precisa ser cuidadoso com ele Ele não vai apenas ouvir e cooperar Ele é o homem mais duro que eu conheço Ele é o homem mais duro que eu conheço Ele é o homem mais duro que nós conhecemos O que você estava dizendo Me fez feliz e morto e culpado Tudo de uma vez Primeiro de tudo Eu reconheço as palavras A chamada de telefone Foi um corte Só um recorde A foto na ponte Acabou a minha atenção Nela, o staff de clínica Estava estando fora da loja Eu conheci o homem perto do Hartman Ele era o assassinato O Hartman me jogava sempre Mas o Hartman me jogava sempre Estas eram todas as páginas que eu tive E mais Estas eram todas as páginas que eu tive Alain, por favor Estas estando em cima Diga-me uma outra linha e eu vou te atingirar em frente Ah, bem Foi valeu uma peça Realmente, é verdade Vamos trabalhar juntos nisso Você não tem ideia Parve, escute-me Barry, saia de mim Pegue um carro Oh... É só isso Vai pescar o cara do Hartberry Já Anda Escute-me Isto é um erro Não vê? juntos Podemos criar algo absolutamente importante Eu vou te parar na tua boca Uou O que se passa? Uou Que sombra é este, men? Já foste, doutor Mas nada O que se fala? Tchau, tchau Que é mais de mentes comigo Uou 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 Temos 6 balas, pessoal Vou apanhar o cafezinho Dá sempre jeito Temos de agora escapar da clínica Uou 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 Rápido, malhote Vai lá, malhote, rápido Ah, pedecesa-me Uou Uou Que é isto, malhote Não, 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 man Isto na cabeça é que não Não dá com nada Uou Não posso ficar aqui, graças Iis Já faltou-me a passar Onde que eu vou fugir Eu vou fugir Para recuperar as telhendoes Que possesas Na minha cara Ora Eu tenho de desviar As Uou Uou O que é isto? Mas como é que eu me perdo aqui? Deve ser para esta porta, digo eu, não? Vamos ter aqui bombeiro. Oh, um pouco disso. Ai! Aqui também não é? Também não é? Estou-me a passar, velhote. E rezando, daí? Como é que eu disparo nestas... Ah, pois é, o gerador... Uau! Excelente, mano! Ih, já voltou de volta na tromba. Oi! Bem, se não está a ligar o gerador... Pode ser que funcione! Corre, 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 velhote! Um, dois, três... Está a funcionar agora! Ui, ui! Bem... Ao menos estou-me a safar. Estes três a bombar enquanto vou lá abaixo. Não vá... Isto não está a custar por cá, não é? Para falhar, boé! Pronto, está a bombar. Está quase tudo destruído. Não, não, não. Vou aproveitar e vou lá para baixo. Uau, 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 uau... Ai! Está cá-me-te assim, não é, man? Iiii, chaval! Estou-me a botar na tromba. Estou-me a botar na tromba. Mas já consegui, ao menos, destruir aquilo. Uau! Siga! Hora-me-te assim! Ía! É... 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 Flairs! Velho... Já estou tudo numado. Já aborrei um pouquinho, velho! Que... Que é isto?! Bem, tem o um flair, não é? Sai da frente! Já foi o meu Flare! Ora mais uma página no meu inscrito! Como o mundo do rato todo! Em poucos segundos! Fui! Eu quero o Minimone! O Minimone! Ui! Tá fechado! Onde que eu vou men? Isto não há grande saída! Aqui não há nada! E isto? Fechado! Fechado! Uou! Sequer tenho de usar esta bola! A gaja vir contra mim! Eu aproveito-me dela para abrir porta! Se calhar não! Fechado! Al! Estou aqui! Harry! Estou aqui em casa com as portas fechadas! Você terá de ir ao caixa de caixa por lá! Harry! Eu não tenho luz! Pegue isto, Al! Estou aqui em casa com as portas fechadas! Oh, meu Deus! Olhe na casa, Al! Olhe! 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 Lá! Olhe! Olhe. Olhe! 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 Vocês são aqueles caras mal a mexerem-se! Calma, calma... Calminha... É que se acida! Calma, calma, calma... Ai, xaval... Que eu estou de mamado... Olha, mais... Uma página de um manuscrito! Como perder num labirinto? Isto é bolas? Bolas é fixe! Bolas e bolinhos... Cuidado! Eu posso ver o morro! Estou vindo para você! Ai, xaval... Ai, xaval... O meu coração está batendo bem rápido, velhote... Vamos até com o... Cuidado, senão... Ai, xaval... O meu coração está batendo bem rápido, velhote... Quem está a falar, mano? Dois... Vão, cê vai poder dê-lo! O que é isso? Pouco... O que você tem aqui no coração? O que seria isso? Não sei de você! O que você não sabe... O que é isso? Não posso... O que é que tu te pires? O que é que tu te pires? Abre-se. 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 Está bem. Abre-se. Siga pra bingo... Fónico se mais é que não, man! Estes gás estamos a champás, meu! E a reload é que não... Isto tudo só pra chegar ao Barry, hã? Ouve lá! Um canário, meu! Pronto, abriu-se! Vou dar uma corrida, man! Isto... Isto não... Ai! Ai ai ai! Larga-me! Larga-me! Deslarga-me! Fostes! Ah, porra, reload! Graças! Fostes! Send post cards! Eu mando apostar isso! Mais um flare! Mas quase lá, Barry! Tem calma! Vamos lá! Oh, man! Oh, man! A sério! A sério! Olha! Olha! Está ali uma luz! Ponha aqui o... Página manuscrito, que é... Corre para a Luz! Ixiça! Quais de pilhas! Está-se bem! Está tranquilo! Vamos lá clicar para aqui! Phonics! Não gosto deste logo! Ah, deste logo não! Não deste... Isto é piscinazita, meu! Não gosto é de nada disto, pá! Eu já estou-me a passar com isto! Com este jogo! Eu me estou-me a passar, chaval! Pera aqui, chaval! Deixa-me! Deslarga! Ai! O que é isto, man? Este gajo não me deixa andar de mão, meu! Ele se não chega velho, man! Onde é que está? Ah, acerta para aqui! Está ali à frente, não? Está-se bem a me ver que está aqui, pronto! O que é isto? Vá! Uma flare gun! O que é isto? Munição! Ok! Está safe! Pronto! Temos basicamente, pessoal! Andamos aqui pelo jardim, que ele está a dizer! Por assim, de For the Garden! Vamos lá, então! Pelo jardim! Mystic Berry! É uma corridinha! Luz! Estão-me bom! Estouve aqui mais coisinhas boas! Flares! Bela da Caçadeira! O que é isto? É sempre bom! Estão vivo! Estão-me bom! Vamos sair daqui! Estão-me bom! Estão-me bom! Talvez! Barry! Ah, bem, eu... Escuti-o quando o Nasty apareceu, e a chave está meio que linda no chave, então... Ah... Barry! Eu vou encontrar! Não se preocupe! Abre a porta, Barry! Abre a porta! O que é este melhor? O que é este melhor? Ui, dois! Três! Ui! Oh, Barry! Abre-a porta! Quatro! Abre-a porta! Abre-a porta! Ah, ah! Abre-a porta! É! O que é este melhor? O que é este melhor? Ui... Ui... Eu o encontrei! Eu o encontrei! Não, 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 é uma espalha! Aqui está! Abre a porta, velhote! Estás a amar de emparve, velhote? Sai da frente! É isso mesmo, atropela os todos, pá! Agora, por favor, me diga que estamos indo para o próximo! Estás agora em frente ao lado da cidade! Não, 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 não! Eu sabia que você ia dizer algo assim! Você sabe o que? Você me vende muito tempo para isso! Quando isso está passando, se fazemos, não importa o que qualquer um diz, estou terminado com a escuridão! Você vai me comprar um peda de tanning como dono e eu vou viver nisso! Pronto! Conseguimos pirar da clínica! E penso que estamos chafos! Eu estou louco! Mas tudo bem, Barry! Oh, 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 oh! Você conseguiu isso agora, Al! Você está barcando, velhote! Você é, de longe, o louco! É muito importante quando lidar com coisas loucas como assim! Isso ajuda! Isso está acontecendo, Barry! Alice? Nunca tiverem Alice! Ela está traçando a história do que se me passou ao Barry! Como você sabe disso? Eu sei, Barry! Eu sei! Eu sei! Escute! Eu posso ir para ela de volta! Eu posso encontrá-la! Há algo especial sobre este lugar! O lago... Isso faz algo para as palavras que nos amarram! Isso faz-lhes vir a verdade! Mas há um cachorro! Não se escuta! Não se escuta! O que qualquer coisa que é, torne-a-a para mim! Isso é o que está acontecendo! Mas também tem muita maldade naquele lado! Al! Eu acredito em você! Isso aconteceu com o Thomas dizendo antes, isso aconteceu com os Andersons! Eu acredito em você! Estou louco ou não, você não é delusional! O que é estranho está acontecendo! Isso é o que está acontecendo! Estou em volta, cara! Estou com você! Os Andersons conheciam sobre isso, mas estavam muito longe para me dizer com todas as drogas que estavam em! Mas eles escrevem-o. Há um mensagem em algum lugar em sua farmácia, Barry! Olhe! Olha! Que coisa do recado é? Ai! Que é isso, meu! Vamos ter um silêncio grandes! Vamos ter um silêncio grandes! Ai! Bem, estamos vivos! Onde é que está o Barry? 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 Estou vivo, pá! Mais ou menos! Que fogo! Bem, pessoal! Perdi, não precisa perder a arma! Pessoal, espero que tenham gostado do episódio de hoje! Para a semana haverá mais! Não se esqueçam! Quartas-feiras! Temos aqui a grande aventura de terror do Alan Wake! Às oito da noite! Até para a semana, pessoal! Fui!